Vamos ver exatamente o que seu pai te ensinou. Parece que você não é um professor tão bom quanto eu. Você não pode salvá-lo, Nora. Não importa o que você faça. Não importa o que você tenha de fazer, o Flash vai sempre sumir. Esse é o legado dele. Vamos lá! Olha, que legal. Team Flash. Reunido de novo. Com um cara novo. Ralph Dibney. Bem-vindo. Deveria estar curto. É, parece que temos isso em comum. Vamos resolver isso daqui a pouco. Iris. É sempre um prazer. Nevasca. Cisco. É muito bom te ver de novo. Eu quero me desculpar por... Mas se eu não tivesse feito isso, você não teria conseguido se tornar extraordinário. Não preciso de poderes pra isso. Agora! Não preciso de poderes ver. Não é o legado do meu pai que vai desaparecer, Taune. É o seu! Foi por pouco corredora. Nunca ia funcionar mesmo. Mãe! Pai! Mãe, o que está acontecendo? É uma nova linha do tempo se formando. Uma nova linha do tempo. O que você criou quando destruiu a anaga? Desculpa, corredora, por te trair desse jeito. Mas eu precisava garantir que eu ia ficar livre. Você ainda pode salvar ela, Barry. Ainda dá tempo de você salvá-la. A força de aceleração negativa. Ela tem que ir pra lá. É o único lugar imune a mudanças. Na linha do tempo, mas você tem que ir agora. Você precisa ir, Barry. Ou vamos perder ela pra sempre. É isso mesmo. Eu passei a gostar dela também. De muitas formas. Ela me mostrou como é ter uma filha. Eu te vejo na próxima crise. 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 Obrigado.